O chefe do suco de Manejad pede ao novo governo para construir a ponte de Lamara em Manatuto. O chefe do suco de Manejad, Abilo da Costa, pede ao novo governo que dê prioridade à construção da ponte de Lamara, a fim de facilitar a circulação dos transportes. Recorde-se que a ponte foi destruída pela corrente da ribeira. A situação dificulta o acesso da população aos transportes públicos na época da chuva. As péssimas condições da ponte prejudicam também a comunidade do local para transportar os produtos locais ao mercado. Além disso, as estradas que ligam o posto administrativo de Natarbora ao município de Manatuto também estão em más condições devido ao deslizamento de terra. Aurelia Madeira, RTTL Aurelia Madeira, RTTL Então, vamos lá.